Lá na equação da cônica, na equação geral da cônica, no lugar de x², você vai colocar x vezes x₀, onde x₀ é a abscissa do ponto de tangência dessa reta tangente que você quer. y², você vai trocar por y vezes y₀, onde y₀ é ordenada nesse ponto de tangência. O x, você vai trocar por x mais x₀ sobre 2. O y, também você troca por y mais y₀ sobre 2. E se houver um termo misto lá na equação da cônica da forma x₀, você troca por x₀y mais x₀ sobre 2. Imagina, por exemplo, que eu dou para você a equação de uma hipérbole da forma x² sobre 2 menos y² sobre 3 igual a 1. Eu peço para você encontrar a equação da tangente nesse ponto aqui, 2 raiz de 3. Eu vou trocar x² por x vezes x₀, ou seja, x vezes 2, que dá 2x. E eu vou trocar o y² por y vezes y₀, ou seja, por raiz de 3y. Acabou, a equação da tangente está aqui isolando y, raiz de 3 que multiplica x menos 1.